Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dê. E eu sou a Célia. E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil. Galera, como que vocês estão? A gente tá tranquilo? Galera, hoje a gente vai reagir um doizinho aí. Doizinho de respeito, hein? O tipo Zoro do M.H.Raps. E vamos reagir também ao rap do Zoro do Enigma. É o antigo, beleza galera? Então é isso aí. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Nós fazemos react, tem vídeo novo todo dia, beleza? Logo três galera, só pedrada na cabeça. Isso aí. Se você quiser fazer algum tipo de parceria com a gente, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser seguir a gente no Instagram, segue a gente lá, beleza? E também, se você quiser acompanhar nossas lives lá na Plataforma Roxa, é só você seguir a gente por lá também, beleza? Isso aí galera, sem mais delongas, já deixa o like e ativa o sino de notificação pra não perder nada. Que aqui é melhor que Netflix, então, bora pra mais um vídeo! Bora! Vai! Vai adeus! Rompompada! Ah! Nossa! Oh 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 A rata Bravo demais Pesadão, brabo Se quiser já manda os camisetas aí pra mim Tão gostoso Isso aí Nossa Galera, meu, ficou muito da hora Subestimou, mano Sim, e essa aí tá mais comprida a música Eu percebi E é muito legal, gente, gostei demais Ficou muito bom Tomara que ele continue nessa Pegada de uma pince Porque tá bem da hora, sério Caraca, mano, ele poderia fazer um do Barba Branca Ia ser da hora, hein Caraca, galera, é da hora Quem sabe, né, já não tá nos planos O beat da música tá da hora, esse refrão aí eu achei muito louco E é isso aí, galera, agora vamos para o próximo Que é o do Enigma Bora Vamos ver esse antigo do Enigma Caraca, 2018, mano Que da hora Caraca, 2018, né É Enigma Ser o maior e melhor Esse é meu sonho Estilo santório Loro no açor Talento destinação Essas palavras desconheço Meu único dom Foco que eu tenho desde cedo Sempre ao meu genho sonho Por ele eu derramei suor Não ser só mais um no mundo Eu queria ser o melhor Companheira de tutela Compartilha de suor Uma promessa Nós dois ser o melhor Do mundo todo Nunca imaginaria Que ela iria um dia depois Serei o melhor Por mim Serei o melhor Serei o melhor Nós dois Desenhando meu caminho Com minhas espadas Agilo Santoriu Ah Ah Vem Besar Não! Não! Nossa! Eu não posso acordar, esse é meu sonho, estilo santuário Uhul Nossa Nossa Vai! Ohohoho Eu nunca fiz nada fora da minha índole e nunca farei quanto dano eu receber Não importa o que for, isso não é nada porque a todos os meus amigos é minha dor Ninguém nunca vai, me impedir de sonhar, porque não existe nada que eu não possa acordar Ser o maior e melhor, esse é meu sonho, estilo santuário Noronoa soro, ninguém nunca vai, me impedir de sonhar, porque não existe nada que eu não possa acordar Ser o maior e melhor, esse é meu sonho, estilo santuário Nossa, mano Caraca Pesado moleque Jéssica 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 Pesado moleque Jéssica 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 galera esse dois em um é de respeito, é de respeito galera, perece muito like, gente os dois tá muito bravo, Zoro é meu personagem favorito, apesar de eu não ter assistido One Piece, mas ele já é meu personagem favorito, e galera, esse antigo do Enigma Surpreend, eu achei muito bom, nossos dois estão muito bons mesmo, estilos totalmente diferentes, e muito bons, amei os dois, sério, então comenta aí galera, o que você achou sobre os dois, com certeza, comenta aí pra gente o que você achou dos dois, beleza, e comenta aí qual é o seu personagem favorito de One Piece, isso aí galera, então se você gostou desse vídeo, muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback, tamo junto, até o próximo vídeo!